Capítulo 20. Nunca deixe de dar um alô. Se, conforme disse Woody Allen, 80% do sucesso se resumem, se resumem em aparecer, se resumem em aparecer, se resumem em aparecer, então 80% da formação e manutenção dos relacionamentos se resumem em manter contato. Chamo isso de... chamo isso de... alô. Uma espécie de contato rápido e informal que pode ser feito de uma infinidade de formas criativas. Quando você tiver desenvolvido seu estilo próprio, irá achar fácil manter o contato com mais pessoas do que jamais sonhou, em menos tempo do que jamais imaginou ser possível. Sim, é preciso fazer o dever de casa. Manter o sistema exige esforço. Essa parte é difícil. É preciso insistir, insistir, insistir e não parar nunca. É preciso alimentar a chama da sua rede de contatos ou ela irá murchar ou morrer. Quantas vezes você já perguntou a si mesmo? Como é o rosto dele? Você sabe, aquele cara que... Ou... Eu a conheço, só não consigo lembrar o nome dela. Todos passamos diversas vezes por esse tipo de situação. Toda vez que ouço essas palavras, percebo uma rede ou um círculo de contatos morrendo devagar. Hoje em dia, vivemos tão sobrecarregados com o excesso de informação que nossa cabeça só consegue priorizar os dados mais recentes. O que é preciso para que as pessoas consigam ouvir algum sinal que faça sentido em meio ao excesso de ruído? O ato de surgir nítido e claro na tela mental de alguém depende de um simples e inestimável conceito. Repetição. As pessoas com quem estamos fazendo contato para criar um novo relacionamento precisam ouvir ou ler nosso nome em pelo menos três modalidades de comunicação. Por, digamos, e-mail, um telefonema e um encontro em carne e osso antes que sejamos reconhecidos sem dificuldade. Uma vez tendo conquistado essa fase inicial de reconhecimento, precisamos nutrir o relacionamento que está se formando com um telefonema ou um e-mail pelo menos uma vez por mês. Se quisermos transformar um contato em amigo, precisamos nos encontrar com ele pessoalmente pelo menos duas vezes fora do ambiente de trabalho. Manter um relacionamento secundário exige dois ou três alôs por ano. Ao aplicar as regras básicas acima, você terá uma ideia do que é necessário para manter a sua rede de contatos viva. Eu faço centenas de ligações todos os dias. A maioria não passa de breves olás que deixo na secretária eletrônica ou na caixa de voz dos amigos. Também mando e-mails com frequência. Usando um BlackBerry, descobri que posso efetuar a maior parte dos alôs mesmo estando no metrô, num avião ou num carro. Eu me lembro, bem, pelo menos o meu Handheld lembra, das datas importantes como aniversários e dias especiais e faço questão de entrar em contato com as pessoas certas nesses dias. Em se tratando de manutenção de relacionamentos, é preciso ficar atento 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não há dúvida de que é preciso ser muito perseverante nessa parte do sistema. Mas não se preocupe, esse é apenas o meu jeito de fazer as coisas. Você vai descobrir seu próprio jeito. O princípio básico é a repetição. Encontre um jeito de se certificar que entrará em contato com as pessoas regularmente sem que isso chegue a prejudicar o andamento de seus compromissos. Uma forma que encontrei de facilitar a manutenção da minha rede de contatos, colegas e amigos foi criar um sistema de classificação que indique a frequência dos contatos. Primeiro, divido a rede em cinco categorias gerais. No rótulo Pessoal, incluo meus amigos mais próximos e pessoas do meu convívio social. Como meu contato com essas pessoas se dá de forma sistemática, eu não as incluo numa lista de contato. O relacionamento já está sedimentado e, quando conversamos, é como se estivéssemos estado em contato todo dia. Clientes e clientes potenciais são auto-explicativos. Parceiros de negócios importantes é reservado para as pessoas com quem estou efetivamente envolvido profissionalmente. Ou estou fazendo negócios com eles no momento ou esperando fazer em breve. Essa é a categoria crítica do ponto de vista da missão. Contatos desejados, Ficando com eles no momento ou esperando fazer em breve. Podem ser uma rede de passagem. E que pode ser desde o chefe do seu chefe até alguma celebridade interessante, com quem gostaria de ter um relacionamento mais próximo. Depois de ter lido o capítulo sobre os nomes, você provavelmente já começou a segmentar e categorizar sua rede à sua maneira. Não existe um método único e padronizado. Crie uma divisão que funcione para você e para os seus objetivos. Esse é um bom hábito que só exige repetição. Todas as pessoas bem-sucedidas sabem planejar e efetivamente planejam. Elas pensam por escrito. Deixar de planejar, como elas gostam de dizer, é planejar o fracasso. E um plano é uma lista de atividades e de nomes. O próximo passo é imprimir a lista de contatos que contém todas as pessoas da sua rede subdivididas nas categorias que você criou. A pergunta agora é Com que frequência faço contato com cada uma dessas pessoas? Eu uso um sistema bastante simples, mas você pode incrementá-lo se quiser. Eu releio minha lista e coloco os números 1, 2 ou 3 ao lado de cada nome. O número 1 é para quem é contactado pelo menos todo mês. Isso significa que estou efetivamente envolvido com essa pessoa, seja um amigo ou um novo parceiro de negócios. Quando se trata de um relacionamento recente, o 1 geralmente significa que eu ainda tenho de sedimentar a relação com pelo menos 3 formas diferentes de comunicação. Toda vez que entro em contato com alguém, gosto de escrever ao lado de seu nome uma nota dizendo quando e como foi a última vez que eu entrei em contato. Se no mês passado enviei um e-mail dizendo olá para um cliente em potencial com a classificação 1, este mês ligarei para ele. Além disso, os contatos com o status 1 são incluídos na discagem rápida do meu celular. Vocês não sabem como eu amo a discagem rápida dos celulares. Ela me permite achar tudo rapidamente e também a imediata realização do contato. Se tenho alguns minutos dentro de um táxi, percorro a lista de discagem rápida e faço diversas ligações para manter contato com as pessoas que não tenho visto recentemente. O 2 indica o pessoal de casa. Podem ser apenas conhecidos de diversos lugares ou pessoas que já conheço bem. Essas pessoas recebem uma ligação ou e-mail a cada 3 meses. Tento incluí-las nos e-mails coletivos que mando falando de meus negócios. E, como o restante da minha rede, elas recebem seja um cartão por alguma data comemorativa anual, seja um telefonema de parabéns pelo aniversário. As pessoas que recebem o número 3 são aquelas que não conheço e a quem, devido à falta de tempo e a diversas circunstâncias, não consigo dedicar suficiente energia nesse processo de manutenção de contato. Todas são apenas conhecidos casuais, pessoas com as quais cruzei de passagem, mas que, de alguma forma, foram parar no meu caderno de endereços. A ideia é fazer contatos com elas, de um jeito ou de outro, pelo menos uma vez por ano. O que surpreende nessa categoria é que, como não conhecemos muito bem nenhuma dessas pessoas, quando fazemos contato por meio de um cartão ou um e-mail, a reação é maravilhosa. A maioria fica encantada e sua curiosidade vai às alturas quando alguém que elas nem conhecem direito lhes manda alguma mensagem, mesmo que curta. O terceiro passo, como eu disse no capítulo sobre a organização dos nomes, é subdividir sua rede em listas por categorias. Com o tempo, a lista principal vai ficando impossível de manusear diretamente. As listas por categorias nos poupam tempo e nos mantêm focados. Elas podem ser organizadas pelos números de classificação, pelo endereço, pelo setor e assim por diante. É algo totalmente flexível. Se vou pegar um avião para Nova York, por exemplo, imprimo uma lista de Nova York e faço alguns telefonemas para os contratos de número 1 logo depois de aterrissar. Oi, Jen. Acabei de chegar a Nova York e lembrei de você. Não vai dar para a gente se encontrar desta vez, mas queria deixar um alô. Essa lista de Nova York também pode ser muito útil uma semana antes da viagem para tentar preencher eventuais horários ociosos na agenda. Onde encontro tempo? Repito, encontra-se tempo em todo lugar. Pode ser num táxi ou no meu carro. Pode ser no banheiro. Só usando um BlackBerry. Quando estou entediado no meio de um evento, posso mandar um e-mail. Criei o hábito de salvar todo o e-mail que mando e recebo. Classifico cada e-mail recebido numa das categorias que criei. E o Outlook mostra se já retornei a mensagem ou não. Depois, abro essas mensagens e respondo uma a uma. Já se tornou um hábito repassar minha lista principal no fim de cada semana e cruzá-la com as atividades e viagens que farei na semana seguinte. Dessa forma, fico atualizado e tenho a lista relevante perto de mim a semana inteira. Outra coisa que permite poupar tempo é prestar muita atenção quando fazemos uma ligação. Às vezes, por incrível que pareça, eu ligo exatamente para não encontrar a pessoa. Muitas vezes, não temos tempo para uma conversa mais detida. Só queremos dar uma ligadinha e dizer alô. Tento memorizar a rotina das pessoas. Quando quero apenas deixar uma mensagem, ligo quando sei que a pessoa não está lá para atender. Ligar para o escritório delas bem cedo ou bem tarde normalmente é o bastante. O importante é incluir o conceito de manutenção dos contatos em seu método de trabalho. Algumas empresas chegam ao ponto de integrar a manutenção de contatos a seus processos organizacionais. Fui informado de que a consultoria McKinsey & Company tem inclusive uma regra básica segundo a qual 100 dias após a entrada de um novo CEO numa nova empresa, a McKinsey deverá designar um de seus consultores para entrar em contato e oferecer seus préstimos. Segundo a McKinsey, 100 dias é o tempo que um novo CEO leva para se inteirar da situação e dos problemas, mas não para ter começado a pôr a mão na massa e solucioná-los. À medida que a manutenção de contatos ganha credibilidade como importante prática de negócios, não é de estranhar que novos e interessantes aplicativos venham sendo desenvolvidos para facilitar essa tarefa. O Plaxo é um ótimo exemplo de programa desse tipo, mencionado em Passan no capítulo sobre tecnologia e eu o achei bastante útil. No capítulo sobre tecnologia. Mencionado em Passan no capítulo sobre tecnologia e eu o achei bastante útil. E eu o achei bastante útil. O software que essa empresa desenvolveu mantém as pessoas em contato graças à solução de um problema bastante comum e desagradável. Contatos desatualizados. O software entra em nosso banco de dados e de contatos, separa todos os nomes que possuem e-mail, envia os dados que temos sobre essas pessoas e pede que elas o atualizem. Quando elas o fazem, ele nos envia um e-mail com as novas informações. manutenção de contatos automática. Faço isso a cada seis meses em média e me tornei um adepto ferrenho dessa prática. Há pouco tempo fiz uma atualização pelo Plaxo. Alguns dias depois, recebi um e-mail de um antigo possível cliente com quem havia perdido o contato que escreveu o seguinte Conversamos há um ano. Acabou não dando em nada. Agora pode ser o momento mais propício para conversarmos. Esse e-mail se transformou numa conta de dois milhões de dólares. O mail e a mensagem dão um recado. Existe o Só liguei para dizer que você é especial para mim, que uso para contatos mais íntimos. Basicamente, quero passar a seguinte mensagem. Olha, já faz um bom tempo que não nos falamos e queria que você soubesse que estou com saudades e que você é importante para mim. Existem as versões mais profissionais, mas tente sempre elaborar uma mensagem o mais pessoal possível. No caso das pessoas importantes para minha carreira ou meus negócios, dou preferência à manutenção dos contatos com bônus. é quando procuro incluir algo que tenha importância especial na mensagem, dando os parabéns quando alguém que eu conheço é promovido ou quando a empresa que essa pessoa administra tem um trimestre especialmente lucrativo ou quando ela acaba de se tornar papai ou mamãe. Também gosto de enviar artigos relevantes, dicas breves sobre algum assunto ou qualquer coisa sucinta que mostre que eu estou pensando na pessoa e disposto a ajudá-la. Seja criativo. Tenho um amigo que carrega uma câmera digital para onde quer que vá. Quando ele volta de uma conferência ou de uma viagem de negócios, envia um rápido olá para as pessoas que conheceu com uma foto anexada. Trata-se de uma ótima ideia que atende muito bem às necessidades dele. Tem um outro amigo que usa a música de forma semelhante. Quando ele conhece alguém, pergunta a essa pessoa que tipo de música ela gosta. Esse cara tem um acervo de música em formato digital que não está no gibi e sempre antenado com as últimas novidades. Quando ele entra em contato para fazer a manutenção do relacionamento, ele pode escrever. Foi um prazer conhecê-lo. Você falou que adora jazz. Por acaso, tenho uma gravação rara do Miles Davis. Achei que você iria gostar. Depois me diga o que achou. Depois que tiver estabelecido contato com um novo parceiro ou amigo, alimente-o por meio desses alôs. Esse é o segredo para cultivar um lindo jardim de amigos e parceiros. Ajustice com um novo jardim de amigos e ahi devem ter ouo estão um novo jardim de amor e ou meu de amor de amor de amor e de amor e e de amor O que é isso?